Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na nossa oração da noite, mais uma parábola. Certo dia, dois amigos estavam ali assistindo a um programa na TV e, a princípio, estavam meio assustados com aquela cena que passava, o parto de uma girafa. E ficaram ali assistindo um canal que estava explicando o que estava acontecendo naquele nascimento e eles comentaram, é impressionante esse nascimento, não é? Primeiro a girafa escolhe um lugar para parir e, de pé, tem ali o seu filhotinho. Ele cai mais de dois metros de altura e, com muita dificuldade, o filhote de girafa se levanta e, em seguida, olha o que acontece. Em seguida, sua mãe lhe dá um chute e ele cai. E essa cena se repete por várias vezes. E o filhote se levanta e a mãe o derruba. Eles não estavam entendendo nada, mas como assim? O filhote mal nasceu, estava tentando se reerguer e, quando ele ficava de pé, a mãe ia e empurrava o filhote para ele cair novamente. Até a hora em que a mãe percebe o cansaço do filhote e para de derrubá-lo. Enquanto isso acontecia, o narrador ali do programa estava explicando que não era a intenção da girafa machucar o seu filhote, mas sim protegê-lo. Mas como assim? Proteger o filhote o derrubando em todo momento? Ele mal nasceu e já tem que ficar a mãe empurrando e não pode acolhê-lo, não pode protegê-lo, não pode deixá-lo ali de pé? E aí o narrador começou a explicar, o narrador ali do programa. São diversos os predadores que atacam a girafa. E desde o nascimento, a girafa deve aprender que em suas pernas e no saber se erguer quando está caída, é ali que está o segredo da sobrevivência. É, pois é, é no se reerguer que está o segredo da sobrevivência. Porque a girafa desde pequena, o filhotinho aprendendo a se reerguer, ele estava ali fortalecendo as suas pernas e estaria assim a mãe, estava fazendo com que ele se protegesse dos predadores. Se eles tivessem as pernas firmes para se proteger no momento de uma fuga. E nós, quantas vezes somos derrubados pelo pecado? Estamos caídos. Nós não somos filhos da girafa, mas sim filhos amados de Deus. Portanto, se você está no chão hoje, derrubado pelas dificuldades da vida, pelos seus pecados, não está se sentindo digno, levante, se reerga em Deus e saiba que o amor de Jesus vai erguer a sua vida. Buscando o sacramento da reconciliação, busque um padre, um sacerdote e se confesse, se reerga em Deus, saia do pecado, você vai voltar mais forte na fé, no amor. Por isso, se apoie em Deus. Ele pode te reerguer. Sozinho não temos forças. Mas você vai perceber que ao se reerguer, você estará revigorado, mais forte, mais firme, mais maduro na sua fé. E o seu amor também estará maior. Ao seu Pai, que tanto te ama e te quer ver, erguido, caminhando ao seu lado, em estado de graça, vivendo em companhia de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E você já conhece as camisetas do canal Parábolas de Fé? Através do link que aparece no vídeo e também na descrição, você pode acessar, conhecer e adquirir esses e também outros modelos belíssimos. Camisetas do canal Parábolas de Fé que evangelizam. Aproveite também para dar de presente a alguém. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada!